E aí, foi esse aqui, esse que começou a me xingar Não, não, ele me chamou de macaco, jogou as coisas em mim Ele que começou, foi tu, tu, ele que começou Esse, foi tu, foi tu que me chamou, tu que começou filho da puta Foi tu, 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 foi tu sim, eu vi, tu, tu É, eu vi, eu vi, ô seu otário O que que aconteceu? Ele me chamou de macaco, ficou fazendo gesto pra mim, imitando macaco, porra Isso não se faz, né? Seu racista de merda, some daqui, some daqui Calma aí que tá 1x0, gente, calma aí que tá 1x0, você acalma aí, fica tranquilo Eu vi que ele me chamou, como que fica tranquilo? Como que fica tranquilo? Não, peraí, calma, calma Vinícius, Vinícius, vamos conversar aqui, o pessoal tá avaliando as duas Não, peraí só um segundo, o pessoal da equipe técnica tá avaliando a situação, vão avisar pra torcida parar Beleza, 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 tá, beleza, tá, beleza, tá, beleza Vini, vamos retomar o jogo, já tá resolvendo já Não vou sair aqui, não vou jogar, não quero jogar Se acalma, jogador, não deixa a moção te levar não, porra Se recomponha aí, cara, é sim mesmo, faz parte, vambora, porra, se acalma Você tá doido, porra? Vai dar vermelho? Por que vai dar vermelho? Aí, aí, ele me enforcou e tu não vai fazer nada, o cara me enforca e tu não faz tudo.